A gente estava pronto para embarcar. Ficou esperando, esperando, esperando. Ninguém sabia o que estava com a tete. Até que descobrimos. Vamos cobrar a linha no pneu ali. Estamos esperando aqui nessa direção do sal. Vip, mas muito apreensivos, né? Então a gente está aguardando a boa vontade da Voipass de arrumar um voo para a gente que parece nosso. Que vai chegar em Porto Alegre tipo 8 horas da noite. O nosso show está marcado para as 9. O teto estava muito baixo, ele não conseguia ver a pista. Ele subiu de volta e remeteu. Depois, ele não falou, mas eu senti que o avião estava subindo de volta. E eu estou pulando de paraquedas. Ô Lito, ajuda nós. Opa, eu ajudo sim, Bruno. O Natal está caro, caro para a chuva. E aí, meus amigos da Rádio Globo. Estou aqui em Americana. Já está um lindo pôr do sol. Olha só que lindo pôr do sol. Trabalhando aqui numa trilha de fim de ano para um grupo e estúdios de podcast muito importante no Brasil. Eu posso ver só o baixo, tá vendo? Eu posso ver só o baixo, tá vendo? E aí, com a expectativa? Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Viatura do Angra aqui que vai levar até Joinville, a famosa passaredo que teve que mudar o nome de tantos que chamavam de passamedo. Tá confiante? Se o seu celular possui um móvel de avião, então também deve ser desligado neste momento. Para de falar, feche e traça o risco. Chegamos, chegamos vivos. Você chegou a passar medo? Não, não é um pouco, eu dormi. Você dormiu, eu também dormi, chegamos vivos. Sonhou, eu também sonhei. Fala brincando. Até que eu confio nesses bimotores. E a gente vai pegar agora uma van que vai nos levar para Jaraguá do Sul. Amanhã é o show, assim, e nós voltaremos para cá. Isso é um belo rolê, um belo mesmo, um belo rolê. Só chegamos no hotel aqui em Jaraguá do Sul, depois de uma hora de van, tranquila e tal. E acabei de saber uma coisa interessante, eu dormi durante o voo e eu não vi muita coisa acontecendo, mas parece que o piloto tentou fazer um pouso aqui em Jaraguá, teve que arremeter, ou seja, subir de novo. Aí ele tentou de novo e aterrissou. E foi quando eu acordei. Graças a Deus eu não vi o cara falando, nem tentando aterrissar, nem arremetendo, porque eu acho que eu ia ficar um pouco preocupado. Estamos na van, saindo de Jaraguá do Sul, indo para Joinville. A banda, estou animada. Hoje tem, pensado. Hoje o bicho vai pegar. A casa vai cair, João. A casa vai cair, não vai ser fácil, hein? Agora, me conta, teve um episódio ontem na antiga Passa-Medo, que agora virou voo e... Voo e Passa-Medo, eu estava dormindo, mas depois que nós chegamos, você contou um episódio interessante, né, Marcelo? Foi interessante, foi bem interessante. O que aconteceu? O teto estava muito baixo, ele não conseguia ver a pista, ele subiu de volta e remeteu. Depois, ele não falou, mas eu senti que o avião estava subindo de volta pela segunda vez. E depois ele falou, eu vou tentar ir pelo outro lado da cabeceira da pista. Isso tudo, Rafa dormindo. Isso. Se não der certo, se não der certo, é foda demais, né? E a comissária cantou a bola abaixo e falou assim, na verdade, se não rolar de novo, a gente vai voltar para São Paulo. E eu estou pulando de paraquê, tá certo? Eu fiquei muito feliz de estar nesse momento dentro de um ônibus leito, deitado, jogando o meu joguinho. Lembrando, né, Rafa, que era um aviãozinho pequeno de hélice. Ah, sim, sim. Ó, apesar que deu maior rejeito lá, eu postei no stories, falei, ii, ó, passa medo. O pessoal falou, não, esse avião é uma ATR, não sei o quê, é uns dois segundos que tem, não sei o quê. É, de hélice é o mais simples, deve ser o mais simples. O cara falou, esse aí não tem perigo de passar uma pomba e parar a turbina. Eu falei, caralho. Então, vamos trocar a turbina com tudo pro hélice, de louco. Tudo bem. O que evoluiu, né? Não sei por quê. Ô, Lito, ajuda nós. Opa, eu ajudo sim, Bruno. Primeiro, quando o avião arremete, vocês têm que comemorar, porque a passagem tá tão cara e vocês vão ganhar uns minutos de graça de voo. Isso não é muito legal? Eu acho, hein? Uhul! Arremetida é pra celebrar, não é pra ficar com medo, tá? Porque existe uma razão pra ela existir. E o ATR é um avião muito bom e seguro. E só porque ele tem hélice, as pessoas acham que ele é antigo, mas ele é mais moderno que muito jato que tem voando por aí. E ele pousa em lugar que jato não pousa, por isso que ele existe. E vocês sabiam também que nunca um passageiro morreu em um ATR aqui no Brasil? E já são mais de 30 anos voando por aqui, hein? Então, abração, boa viagem, aproveita a turnê aí e aproveitem os voos, que é a parte mais legal. Passei o dia trabalhando no tema de Natal, né, dos estúdios Flow, mas não... Tive que filmar, porque eu não consigo me concentrar de verdade e me filmar. Então, não tenho muito do processo de hoje, mas, cara, tá ficando bonito pra caramba. E aí, pô? Tá mais junto, ó. Já rolou aqui uma parte sexy, né? Já sensualizamos um pouquinho. Já sensualizamos. Agora desencaixa, desencaixa aí de atleta. É verdade, né? Olha só, conta essa história de novo aqui pra mim. Então, a Cecília, ela fez 11 anos no dia 11 do 11, sábado passado. E ela nasceu um minuto, faltando pras 11 da manhã, porque ela é muito ansiosa. E ela é muito fã da banda Angra. Então, ela fingiu de aniversário e, nesse show, pregar esses bonequinhos que ela fez pra cada um deles. Ela é muito fã. O tema da festa dela, sábado passado, foi aniversário. E ela fez os bonequinhos pra gente. E ela fez pra cada um. Ela pegou a feição de cada um, demorou, ó. E ela fez os bonequinhos pra gente. Visita Ilustre! Visita Ilustre aqui! E aí? Como é que vocês estão? Eu vou filmar vocês aqui, ó. Daqui a pouquinho mandamos um sonzeiro. Foi legal o show? Foi? Que jeito, cara. O Salva meio fica, Black Pantera e Angra. É sempre uma honra. Rápido parceiraço nosso aqui. Como é que foi o show? Foi foda pra caralho. Tô fazendo um vlog, pô. Aí, ó. A gente já estava pronto pra embarcar. Ficou esperando, esperando, esperando. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Até que descobrimos, né? Vamos cobrar minha no pneu ali. Talvez eles tenham que nos relocar em outro show. Vou mostrar. Estamos esperando aqui nessa direção do Salva VIP. Mas muito apreensivos, né? Apreensivos com a incerteza. Porque já é meio dia e meio. A gente se acordou oito da manhã pra vir pro aeroporto. Mas eu peguei um recristo. Permanecemos aqui na dúvida. Porque o avião quebrou e não podemos seguir para Porto Alegre. O status é o seguinte. A gente deveria estar atendizando em Porto Alegre agora. Mas a gente está aqui. Porque a gente tem uma companhia chamada Voetess. A gente comprou as passagens pela Alacan. Mas o voo aqui do Joinville é operado pela Voetess. Que é a antiga passamento. Agora é a voa e passamento. E a gente, basicamente, não tem nem um voo pra sair do Joinville. As nossas alternativas seriam ir pra navegantes. Não tem voo. Florimpa não tem voo. Curitiba teria um voo. Mas a gente teria que ter saído daqui meia hora atrás pra dar tempo. E as nossas bagagens estão dentro do avião e os caras não liberam. Então a gente está aguardando a boa vontade da Voetess. Arrumar um voo pra gente. Que parece nosso. Que vai chegar em Porto Alegre tipo oito horas da noite. E o nosso show está marcado pras nove. Então, na melhor das hipóteses, a gente vai fazer esse show às dez horas da noite. Dez e meia. E é uma pena, né? Que existe esse atraso. Mas é um fatídico caso de força maior. Bom, aí já, algumas horas depois, parece que foi resolvido. Vou achar alguém pra explicar melhor. Aí a gente vai pra campinhos. De lá a gente pega outro. Você vai sumir pra descer de novo. E isso vai fazer com que a gente atrasse algumas horas. Cara, eu botei a minha câmera numa angulada, né? E aí o Bruno, que está no meio, está bem magrinho. E o seu bíceps... Está gigante. Gigante. Já é grande. Minha pança... Está grande. Gigante. Está grande também. Very big. Finalmente chegamos em Porto Alegre. Às 7h40 da noite. Saímos 8h20 da manhã. E realmente, hoje foi difícil. Enquanto de vários problemas que aconteceram na Ilonaise. Mas, quanto é que correr pra montar o chão e fazer o lugar que a gente pode. É, meus amigos. 7h30 da manhã. Já estamos aqui no aeroporto de Porto Alegre. Juntando equipamento. Fazendo check-in. E o que aconteceu é que ontem rolou o show. Nós fizemos o show, graças a Deus. Muita coisa a gente passou pra poder rolar o show. E esse foi o final desse fim de semana de show. Vamos aí, o Brookie está no suco. Espero que vocês tenham gostado muito. Ótimo. Valeu.